Deus que estará e obrigada Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Gravinskaya, Moskva. Gravinskaya, Moskva. Gravinskaya, Moskva. Gravinskaya, Moskva. Gravinskaya. Gravinskaya, Moskva. 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 Mariana Dinhueva. Svobodna Gimnasia. 2. Chico bateu no bode Bode bateu em Chico Chico apanhou no bode É, bode apanhou em Chico Fala tudo Não tem tudo Foi buscar no fundo Suave Suave Teperetendo 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 Chico bateu no bode Bode bateu em Chico Chico apanhou no bode É, bode apanhou em Chico Fala tudo Tudo é perdido Vai buscar no fundo Suave Suave Teperetendo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Irina Utkina. Amém. 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 Amém.